Das cinco salas de cinema que existem no shopping, quatro ficaram completamente destruídas. As poltronas foram todas queimadas. O fogo também atingiu as entradas das salas e saiu pelo telhado. Sérvio é o síndico do prédio de nove andares que fica ao lado do shopping. Foi ele quem viu quando o incêndio começou numa das máquinas de ar-condicionado. Era um focozinho de fumaça saindo de cima do teto. Não dava para perceber nada, absolutamente nada. Da janela do apartamento dele, dá para ver que o muro da fachada do shopping está torto e parece que vai ceder a qualquer momento. No banheiro, até o cano de ferro ficou contorcido com o calor das chamas. Esse apartamento estava fechado, ninguém mora aqui e exatamente por isso os bombeiros tiveram que arrombar essa porta. Aqui no chão a gente vê alguns pedaços da porta, da parede, enfim, eles vieram aqui para tentar entender o que estava acontecendo. O Luiz Fernando é morador aqui do prédio também, acompanhou os bombeiros até a porta e daqui você não pôde mais entrar. Sim, não pôde mais entrar porque a fumaça estava muito alta e entrou o bombeiro com cilindro e eu e o capitão Inácio, comandante, ficamos de fora. Daqui você conseguia sentir o calor? Demais da conta, muito forte. A parede estava como? Muito, muito quente. É, aqui para a segurança do Luiz Fernando e dos moradores, eles tiveram que ficar de fora e somente os bombeiros entraram. Como eu disse, é um apartamento onde ninguém mora, está fechado há um certo tempo. E aqui, do que seria a cozinha, os bombeiros conseguiram ter acesso ao telhado do shopping. Dali, eles puderam ver onde estavam as chamas e olha só como é que ficou a situação do telhado. As chamas estavam tão altas que a fumaça invadiu os apartamentos que ficam aqui no quarto andar. Os moradores tiveram que ser retirados às pressas, aqueles que resistiram. Alguns puderam subir para acompanhar os bombeiros e indicar exatamente qual era o apartamento que estava na altura do telhado. Os bombeiros vieram aqui e conseguiram perceber e fazer, claro, o trabalho que precisava ser feito. Os bombeiros trabalharam mais de 12 horas seguidas para conter o fogo e no rescaldo do incêndio. A área do cinema, que fica no terceiro andar, foi toda reformada no final do ano passado. Os bombeiros ainda não conseguem dizer se o fogo começou mesmo no ar-condicionado e se tem ligação com a parte elétrica do shopping. O que nós podemos dizer é justamente que a área afetada são as salas de cinema e que em razão de um trabalho rápido em conjunto, de todos os envolvidos nessa ocorrência, é que se deu a possibilidade de contenção ali e dali não houve a propagação para as demais dependências do shopping. Com o fogo controlado e o ambiente mais frio, a Defesa Civil pôde entrar para avaliar a estrutura do prédio. Aí sim vai entrar aquele trabalho estrutural de análise para verificar a possibilidade de volta à normalidade naquele local. Guardas civis metropolitanos estão no local para garantir a segurança dos lojistas. É que no momento em que o prédio era evacuado, criminosos aproveitaram para furtar produtos da loja atacadista que fica no térreo. Foi necessário um apoio da Guarda Civil Metropolitana para que evitasse, infelizmente, o que aconteceu antes de chegarem, que é saques, essa tentativa de furto no local. Coisa que realmente não deveria, mas aconteceu em alguns episódios, conseguimos coibir e passamos a noite inteira fazendo patrulhamento aqui para evitar. O shopping tem brigada de incêndio com pessoas treinadas para esse tipo de situação. A Defesa Civil vai avaliar se equipamentos como mangueira hidráulica e o sistema anti-incêndio estavam funcionando. Uma investigação da Polícia Civil também já foi iniciada. As lojas do shopping devem permanecer fechadas até que a estrutura esteja segura para funcionários e clientes. Seu José tem uma banca de lanches na porta do shopping e até agora não pôde abrir. Eu já procurei ele para que possa abrir, ele falou, agora não, deixa demorar um pouco, deixa a Defesa Civil fazer o acompanhamento e depois vocês abrem. Não vamos tem mais.